Este graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. No ar, debate na Rio. Apresentação Eduardo Araújo Olá, apresados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Nelson Tavares aqui compartilhando, vocês ouviram, né? Todo mundo compartilhando. Já cheguem compartilhando, é assim mesmo. Você que está chegando aí pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook. Vamos curtir, vamos comentar, vamos compartilhar. Você também pode nos acompanhar pela internet, no nosso site, rádio Rio de Janeiro.am.br. Tem o telefone da Sheila, que ela está prontinha lá. E junto comigo aqui no estúdio, quem está aí observando, ou pelo site, ou pelo Facebook, já viu. Maria de Fátima Miranda, seja bem-vinda. Muita paz. Meu filho Heitor fala assim, E aí, papai, como é que vai Maria de Fátima Miranda? Mais um. Mais um, mais um. E ele também, super elegante. Quem quiser ver como ele está elegante hoje, hoje a audiência cresce. Nelson Tavares. Muito obrigado pela gentileza, querido amigo. E juntos, iremos tratar de um tema recorrente aqui. Os nossos ouvintes estão sempre mandando mensagem. Recebemos mensagens ao longo de todo final de semana do desafio da vida conjugal. Como é difícil viver a dois. Seja casado no papel ou não no papel, de forma oficial ou extraoficial. Viver a dois é muito difícil. É um grande desafio. E nós vamos hoje tentar entender como os espíritos, como a doutrina espírita, podem nos auxiliar a aprender a ter um casamento feliz, a uma união feliz. E nós já vamos começar lendo um texto da redação do Momento Espírita, cujo título é Casamento Feliz. O texto começa dizendo o seguinte. Qual o segredo para um casamento feliz? Todo relacionamento é desafiador. Quanto mais íntimo se faz, mais dedicação nos exige. Assim, a vida a dois, o compartilhar a nossa existência com outra pessoa, demanda empenho e atenção. Porém, será possível entender que as melhores virtudes possam para construir um casamento feliz? Como entender essas virtudes? Se a paixão inicial e logo em seguida o amor são fatores indispensáveis, haverá outros valores que necessitam permear a relação? Pensando nisso, dois psicólogos americanos, o John e a Julie, fizeram um estudo com casais para entender o sucesso ou o fracasso de um casamento. Analisaram o comportamento de 130 casais, como eles se relacionam, como reagiam entre si em atitudes corriqueiras, como cozinhar, limpar a casa, fazer as refeições. Baseados em suas percepções, os pesquisadores classificaram os casais em dois grupos básicos. Passados seis anos, os psicólogos voltaram a analisar os mesmos casais. Perceberam que os pertencentes ao primeiro grupo continuavam casados e felizes. Porém, aqueles que foram classificados no segundo grupo, ou estavam separados, ou permaneciam juntos, porém, infelizes. Ao analisar as causas de sucesso do primeiro grupo, o casal, os pesquisadores, os psicólogos, perceberam que duas virtudes preponderavam na vida desses casais, a bondade e a generosidade. Olha que interessante. Continua aqui o texto do Momento Espírita. Os psicólogos perceberam que, a longo prazo, torna-se fundamental e significativo que, nas ações diárias, mesmo nas mais corriqueiras, a generosidade e a bondade estejam presentes. Por exemplo, A esposa se atrasa para um compromisso porque despendeu um tempo maior se arrumando. A reação do marido poderá ser a de brigar, resmungar e reclamar que ela sempre se atrasa. Isso é comigo, hein? Acho que eles escreveram pensando em mim. Que nunca consegue cumprir horários. É, é o Eduardo. Ou ele poderá perceber isso, nisso, um zelo e cuidado dela para se apresentar em sua companhia, de um jeito especial e da melhor forma. Aí é Nelson Tavares. Aí já não é Eduardo. Se o marido vai ao supermercado e esquece a compra de alguns itens, trazendo metade do relacionado, a esposa pode reclamar, dizer que ele não dá valor às coisas da casa, chamá-lo de distraído ou descuidado. Ou ela poderá lhe agradecer por ter ido ao supermercado e apenas refazer a lista com o que faltou. Aí é Maria de Fátima Miranda. Vamos lá. São nos detalhes, nas pequenas observações, nas respostas às perguntas mais simples que conseguimos alimentar a relação com demonstrações de generosidade e de amor. Como um lubrificante a facilitar o movimento das engrenagens, esses sentimentos permitem que a vida a dois ganhe profundidade e solidez. Assim, em nome do casamento que elegemos para nós, analisemos quanto de bondade e generosidade temos para com o nosso cônjuge. Frente à resposta ríspida, utilizemos-nos da bondade e da palavra suave e compreensiva. Substituamos o julgamento severo e rígido, muitas vezes já desgastado pelo tempo, pela generosidade de quem percebe e reconhece valores em quem nos acompanha. Pensemos nesses detalhes. Está aí a página da redação do Momento Espírito. O Pablo está me olhando atentamente. Está vendo aí, Pablo? Temos que mudar. Nosso operador, temos que ser mais generosos, mais pacientes. Maria de Fátima Miranda, qual o segredo para se ter um casamento feliz? De verdade, querer ser feliz, porque aí nós vamos nos preocupar em construir felicidade em torno de nós. As duas palavras que elas colocaram foram bondade e generosidade. Bondade e generosidade só cabem em quem é bom e generoso. Então, ser bom e generoso é uma aquisição diária que nós podemos desenvolver em nosso dia a dia, buscando em cada situação nos perceber e nos melhorar. Nós havíamos refletido sobre respeito e companheirismo. Às vezes, acontece que o outro ainda não despertou para isso. Mas dentro de uma família, um casal, aquele que já despertou para esses valores, de alguma forma, aprendem a dar tempo ao outro. É muito raro na Terra aquele casamento onde os dois estão no mesmo nível de maturidade, a nível de respeito e companheirismo. Bondade e generosidade. Mas aquele que já amadureceu, se é uma conquista real, ele vai saber dar tempo ao outro também conquistar. A princípio, é isso que nós podemos colocar. Só a princípio, que ainda tem muita coisa para falar. Nelson Tavares, como ter um casamento feliz? Um abraço a todos mais uma vez. Eu costumo sempre dizer no curso de Paz, que eu ministro lá no Seja Barra, que casamento é uma união entre duas pessoas. E vou repetir alguma coisa parecida com o que Miranda falou. Nem sempre essas duas pessoas, ainda que se amem, elas estão no mesmo nível de maturidade, de desejos, de investimento. E a partir dessa condição, o casamento pode ter alguns desafios que são maiores até do que só a simples relação, o simples desgaste do convívio, coisa do gênero. São embates de natureza existencial que decorrem de pessoas que não estão no mesmo nível, na mesma condição. As pessoas sempre têm uma fala muito recorrente de salvar o casamento, de preservar o casamento. Mas é importante também saber que nos planejamentos reencarnatórios, algumas pessoas não vêm necessariamente para passar uma vida inteira. Quer dizer, feito o ciclo da aprendizagem que aquelas duas pessoas precisavam realizar, respeitando-se mutuamente, pode ser que o término do casamento não represente necessariamente uma falência dessa relação, mas o cumprimento de um ciclo que se fechou. Isso é um aspecto que as pessoas precisam considerar para não sentirem necessariamente a ideia de falência da relação que não vai prosperar dali por diante. Olha, eu já vou começar porque o pessoal foi deixando perguntas já ao longo do final de semana para a gente tentar atender a todo mundo. É um assunto que desperta muito interesse, tem muitas pessoas passando por situações muito conflitivas dentro do relacionamento. Não são poucas as pessoas que estão à base de remédio, alguns até se drogando, porque a infelicidade tomou conta da sua vida conjugal e a pessoa não sabe o que fazer. Hoje em dia é muito comum a questão da traição, muita traição, não só da parte do homem quanto da mulher. Por que está acontecendo isso tudo? E aí vamos a algumas questões aqui ao longo do programa a gente vai trazendo a visão espírita. Costa Leleca, gostou? Costa Leleca. É bom, né? Interessante. É justo por uma decisão de casar com alguém, mas depois de um tempo não ter mais o mesmo sentimento pela pessoa, manter um casamento, viver infeliz, trair e etc? Somente pelo fato de um dia ter feito a decisão do casamento? Será que Deus quer isso? o Nelson já deu uma pincelada nessa história aí, hein? E aí, Miranda? É, imutável só é o que vem de Deus, não é? Quando o casamento é construído sob o alicerce do amor, o companheirismo vai estar presente. Às vezes, nós somos motivados a determinadas escolhas, mas por impulsos, atendendo a valores que ainda não amadurecemos. E aí vamos passar por uma situação onde os conflitos chegarão, né? E quando aquelas duas criaturas já não se conseguem nem se olhar, já não conseguem nem se olhar, vivem se agredindo ou com atitude, com palavras, o ideal é que realmente haja dissolução, né? Porque não é o amor que está unindo. Nós sabemos que o divórcio se faz necessário quando o equilíbrio e a sobriedade já não governam aqueles dois seres, dando possibilidade de situações mais graves acontecerem e trazendo um sofrimento maior para os filhos, não é? O ideal é que em toda relação nós partamos pela amizade. Toda relação nossa, quando nós conversamos com o jovem na evangelização e as perguntas vêm nesse sentido, antes de enamorar-se com o outro, o outro, né? Que busque conhecer o outro e desenvolver uma amizade, porque se mais tarde acontecer qualquer dificuldade, você vai encontrar o amigo. Você não vai priorizar aquela polaridade diferenciada da sua em uma relação sexual. Você vai priorizar o amigo. E nós vivemos momentos em nossa jornada na Terra onde o ser humano, ele abriu mão dos valores de ser espiritual, mesmo porque a maioria ainda não se percebe assim, e passou a se transformar em um simples consumidor. Chegamos até, vou dizer assim, teve uma época em nossa vida que nós primávamos pela cidadania. Deixamos de ser cidadãos para ser consumidores. E no consumo vem o descartável. Descartamos copo, garrafa, roupa, utensílios e terminamos descartando os sentimentos. Nos ferimos e mutilamos os outros. Então, estamos passando por um momento de análise, né? Muita coisa sofrida tem acontecido para que nós, pessoa humana, possa parar e objetivar os valores e se dispor, se desprender daquilo que realmente é ilusório em nossa jornada e buscar a felicidade real. Ninguém pode ser feliz em cima dos pedaços de felicidade de outra pessoa. Mas a ninguém é delegado o dever de construir felicidade no outro, porque se eu sou infeliz não é porque o outro me fez infeliz. Se eu sou feliz não é porque o outro me fez infeliz. Mas eu tenho que me perceber, eu tenho que me valorizar. mas me dar valor não significa desmerecer o outro, desvalorizar o outro. Então, a autoestima, ela está pautada no respeito ao ser humano que eu sou, priorizando no outro aquilo que é respeitoso, as emoções dele, a dignidade dele, os valores dele. Quando passarmos por essa reorganização toda, ficará mais fácil identificar o casamento verdadeiramente por amor. Nelson, então, ainda nesse assunto, Allan Kardec, no livro Evangelho Segundo Espiritismo, coloca o seguinte, o divórcio é uma lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já, de fato, está separado. Não é contrário à lei de Deus. Está aqui o Evangelho Segundo Espiritismo. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens são feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O que Allan Kardec quer dizer com isso? Está em um Evangelho Segundo Espiritismo. Ele diz que não é contrário. Isso. Mas, no final, ele diz que só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. É, essa é uma das questões mais difíceis, eu diria, na decisão de as pessoas se separarem. O divórcio não é contrário às leis de Deus porque a gente não pode exigir de duas pessoas que não têm afeto entre si que estejam juntas. Mas a gente precisa reconhecer que muitas separações não se dão por falta de amor, mas por não resistência aos sofrimentos e aos desafios que o casamento apresenta. E muitos preveem exatamente um casamento de resgate, um casamento de reconciliação nas histórias de reencarnações que a gente tem. Então Kardec diz é contra a lei de Deus separar-se? Não, mas se essa separação constitui motivo de fuga para que esses consortes não alcancem aquilo que vieram buscar, aí sim estão violando a lei de Deus. Não a lei de Deus pelo divórcio em si, mas pela fuga do resgate daquilo que ele tem como débito na lei divina que é essa contabilidade daquilo que a gente precisa ou não oferecer às pessoas. É assim que eu sempre li esse trecho. E é importante que as pessoas compreendam que se o próprio evangelho diz que não é contrário à lei de Deus a separação, é preciso também que o casamento seja feito com responsabilidade, porque o divórcio muitas das vezes é necessário porque o casamento foi irresponsável, não deveria ter casado e agora a separação é a melhor solução para desfazer aquilo que sequer deveria ter sido feito. E aí pegando isso que o Nelson está trazendo no livro dos Espíritos também de Allan Kardec questão 696 a pergunta é a seguinte o estado de natureza essa aqui é a resposta dos Espíritos o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos se bem que em condições diversas. Agora a frase importante a abolição do casamento seria pois regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Olha que interessante Miranda por que essa questão aqui? Para mostrar que o casamento é algo muito bem visto pelo mundo espiritual marcou um progresso dentro da sociedade humana e nós vemos hoje em dia a desvalorização por parte de algumas pessoas desse instituto do casamento o casamento é algo realmente maravilhoso que proporciona progresso aprendizado e crescimento por isso colocamos que estamos vivendo aquele momento que somos convidados a reavaliar os nossos objetivos para que a família surja na terra sob bases edificantes no livro leis de amor pelo espírito Emmanuel através da mediunidade do Francisco Cânio Xavier e Valdo Vieira capítulo 4 ele vai falar sobre divórcio suicídio e aborto tem uma pergunta que é colocada assim como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito que são esses planos que nós estamos nos direcionando ainda estamos num nível de muita dificuldade nas nossas relações mas a lei é de progresso e desejamos evoluir o próprio progresso vai nos impulsionar então o Emmanuel foi perguntado e ele responde como é encarado o divórcio nos planos superiores do espírito o divórcio com quanto às vezes necessário não é caminho salvador quando lutas se agravem ninguém colhe flores do plantio de pedras só o tempo consegue dissipar as sombras que amontoamos com o tempo só o perdão incondicional apaga as ofensas mas o bem extingue o mal aí vem uma outra pergunta que nos auxilia a complementar o raciocínio existem casos francamente insolúveis nos casamentos desventurados não será o divórcio o mal menor para evitar maiores males e a resposta é muitos dizem que o divórcio é válvula de escape para evitar o crime e não ousamos contestar casos surgem nos quais ele funciona por medida lamentável afastando maiores males qual amputação que evita a morte mas será sempre quitação adiada a maneira de reforma do débito contraído então mas existem aquelas relações onde o caos está estabelecido não é então que cada um desses pares eles possam refletir a causa daquela daquela situação toda que estão vivendo se um casal precisa necessariamente se separar para que haja um pouco mais de respeito e dignidade se nós somos parte desse casal cabe-nos a nós buscar oferecer o melhor a nível de harmonia e paz não é se com todos os nossos esforços não obtivermos êxito que o divórcio venha mas não porque nós deliberamos que por nossa conta aquilo seria o melhor não é porque numa relação a dois cada um vai fazer a sua parte quando alguém dá o de melhor e ainda assim o outro tem necessidades que saibamos respeitar e divorciar mas que não sejamos nós a fomentar isso justificando qualquer coisa que poderíamos nos esforçar mais para conciliar o que o Luiz Felipe Coelho colocou aqui Nelson infelizmente a pessoa não vem com bula assim evitaríamos vários divórcios é uma boa ideia já podia vir com uma bula é bula manual vem já com todas as instruções o problema é que o produto quando chega novo funciona de um jeito vai passando o tempo o produto funciona de outro jeito Luiz e o detalhe é que o produto somos nós tem anos que nós funcionamos errados eu me recordo de uma companheira que me procurou certa vez na casa espírita e ela vivia um conflito muito grande casada um casamento difícil marido alcoólatra filhos e ela foi lutando muito para não se separar porque ela sabia da importância do casamento que aquele casamento não tinha sido obra do acaso havia uma relação dela com o esposo que vinha de muito longe e ela foi lutando muito e eu conversava com ela estimulava até que chegou um dia que ela falou não aguentei mais mandei ele embora ele passou de todos os limites tudo bem ele foi embora e ela começou a tocar a vida com as filhas até que passou o tempo e ele teve um problema de saúde não me se recorda se foi um AVC e a amante que ele estava a bebida ele ficou praticamente numa situação muito delicada e ninguém queria cuidar dele aonde que ele foi parar sobre os cuidados da ex-esposa mas se fosse o contrário eu duvido minha senhora se fosse o contrário essa tá ferrada não e aí você imagina ela cuidou dele trocava a fralda foi uma luta muito grande e eu admiro muito a grandeza daquela mulher como o Nelson falou não é qualquer pessoa que é capaz de fazer isso não é Nelson? é com certeza eu digo que se o homem fica com problemas ou doente ou depois mesmo separado precisa acaba encontrando na esposa ou ex-esposa o amparo para socorro mas em geral no contrário não é verdade claro que existem exceções mas o contrário não costuma ser verdade a grandeza das mulheres a Rita Pimenta diz aqui estou no meu terceiro casamento do qual já se vão 11 anos de felizes felizes mas antes passei por dois casamentos de muito sofrimento traição e humilhações hoje não sinto um pingo de mágoa do meu ex pelo contrário fico triste orando por eles quando fico sabendo que não estão bem muitos me criticam por eu ser assim nós não criticamos nós te damos parabéns Rita Pimenta vamos a um pequeno intervalo e já já voltamos com o programa Debate na Rio Debate na Rio Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar Felicidade e alegria e aventura boa música conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio toda a família pode ouvir No dia 7 de abril nós temos mais um encontro marcado no 18º Feirão Pro Casa Maria de Magdala vamos nos reunir novamente em prol de uma das casas parceiras da Rádio Rio de Janeiro o endereço é Rua Itaguaí número 173 no Centrinho no bairro Pepequeno em Niterói é no dia 7 de abril domingo das 9 da manhã até as 5 da tarde mais informações pelo número 26162233 Feirão Pro Casa Maria de Magdala um evento para toda a família amanhã de sexta-feira aqui na Rádio Rio de Janeiro ganhou um novo programa Jesus Sempre A partir das 10 da manhã a partir das 10 da manhã Djalma Santos vai apresentar histórias de Jesus contadas pelos espíritos Não perca Sabe por quê? Toda semana o programa vai ter um convidado especial Acompanhe a gente em 1400 AM e no site da nossa emissora da fraternidade Divaldo Franco no Rio Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo cantando parabéns para o nosso maior orador Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP Movimento de Amor ao Próximo O encontro acontecerá no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitambar da Tijuca O nosso amigo irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas médiuns não espíritas paranormais e muito mais no tema mediunidade e redenção humana Adquira as credenciais nos polos do MAP nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet no site do MAP www.map.org.br através do PagSeguro Informações contato arroba map.org.br Facebook MAP Underline Oficial Telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 CYJ462 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 27 minutos 323-5600 no casamento e já tratamos aqui de algumas questões como divórcio, vamos falar ainda sobre a questão do sexo no casamento que é um grande tabu, sobretudo no mundo moderno, vamos falar também sobre a questão da traição, o que fazer quando um dos cônjuges descobre que está sendo traído dentro da relação, vamos trazer ainda algumas questões que Kardec nos coloca em relação a que tipos de casamento nós temos, os espíritos falam sobre isso, será que existe mais de um tipo de casamento, qual é aquele que prevalece, qual é aquele que a maior parte das pessoas passa, também vamos falar sobre isso, e agradecendo, porque já tem muita gente participando, mandar um abraço aqui para Neide Alves Nunes, para Angela Madeira, Angela Madeira diz o seguinte aqui, ciúmes doente, o ciúme doentio do meu ex-marido foi o motivo da minha separação, ele tinha ciúmes de tudo, das pessoas, dos amigos, do sol, do meu chinelo muito doido homem, o que é isso Miranda, o ciúme realmente dentro do casamento é um dos maiores desafios em qualquer relação, é verdade, o ciúme deixa uma inquietude, uma frustração, uma expectativa de, sabe, que nunca tem êxito e aí Nelson, como superar o ciúme, dentro do casamento, dentro da relação a dois é uma manifestação de imaturidade, de egoísmo e eu costumo dizer o seguinte, é de se investir, buscar a maturidade, o diálogo mas isso é o próprio Divaldo quem vai dizer no livro Sexo e Consciência, se essas relações começarem a se tornar tóxicas, se elas começarem a impedir que você realize as coisas que você precisa realizar, é melhor divorciar então o indivíduo que não quer que a mulher tenha o exercício da sua mediunidade na casa espírita que não quer que ela saia, que não quer, ela vai acabar gerando um isolamento e isso vai ser muito pior então esse é o caso, são dois casos, quando a pessoa perde a liberdade e quando há a prática da violência são duas hipóteses em que o divórcio é muito bem-vindo é, ali o Nilda Duarte, um grande abraço, Fabiana Oliveira, Fabi, a Rita Aparecida, Lu Domingos, João Carlos Batista é, o Jorge Luiz do Carmo, um grande abraço, querido amigo ele tá dizendo aqui assim, para descontrair, um vascaíno não pode casar com uma flamenguista pode sim, meu filho, na paz e no amor, né, Miranda, dá pra casar a Carmen Lúcia Rocha, ela diz não existe casamento perfeito, existe aprendizado entre o casal que será diário e constante e feliz daqueles que se aceitam como são e seguem caminhando e conquistando um ao outro sou casado há 36 anos, somos felizes assim, nos aceitando a cada dia para o nosso progresso espiritual isso aí, ó, parabéns a nossa Carmen Lúcia a Marianela também lá na Argentina um grande abraço, Marianela a Mônica Ferreira Denise Lima Simerman uma ótima tarde, querida amiga Sandra Pinheiro a Maria da Glória a Francisca Liduína da Silva tá todo mundo aqui mandando mensagem e aqui, ó, Luiz Felipe de novo ó, estou assistindo e ouvindo um tema de total relevância, abraços fraternos Miranda, você é a nossa voz que nos acalma a sua inteligência nos ampara como é que aquele ouvinte falou que gosta do que você lembra aí, Miranda gosta do que você fala não, não lembro gosta quando a Miranda fala o que ela quer ouvir e também quando fala o que ela não quer ouvir isso é bom esse é bom por falar nisso, Miranda responda aqui a Karina Cristine o que é a Karina? a gente manda um grande abraço à Karina e pra dona Verônica também e o César essa família aí que a gente tanto gosta e o Anderson também a Karina diz o seguinte se serve como sugestão vocês poderiam falar sobre o amor excessivo pelo outro muitas vezes visto como obsessão porque muitas vezes não conseguimos nos libertar de um relacionamento abusivo e doentio onde só nos fazem o mal e acreditamos que é amor quer dizer, a pessoa sabe que está sofrendo naquela relação mas ela não consegue se libertar do outro muito jejum e oração Karina olha, amor excessivo por qualquer pessoa ou coisa não é amor é obsessão a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo a medida exata a medida exata é o amor e o respeito que nós temos por nós então quando nós nos amamos nós buscamos de alguma forma uma relação construtiva onde o outro sinta-se confortável bem e nós também mas qualquer coisa excessiva o nome já diz excesso é sobra então o que sobra na relação amorosa não é amor é obsessão vamos lá Pedro Luiz do Valqueira estou na escuta e gostando muito do programa um grande abraço querido amigo é a Eunice de Vila Valqueira ela diz eu e meu marido João estamos casados há 61 anos eu vou repetir hein para quem não ouviu 61 anos para um casamento ser feliz tem que ter muito amor e paciência pois ninguém é perfeito somos ouvintes assidos um beijão para todos da rádio essa aqui não sei quem é que vai para o céu se vai rodou juntos é 61 anos casada hein imagina a minha esposa tendo que me aturar 61 acho que ela não aguenta não e aí Nelson ainda dá para ter um casamento assim? sim na verdade a Miranda Ocho falou um pouco sobre isso a gente tinha em gerações anteriores a ideia do investimento as pessoas foram criadas com a concepção do investimento hoje a gente tem o pressuposto do descartável então quando as coisas não funcionam a gente troca são valores diferentes e a gente sabe que isso faz parte da evolução da sociedade e a gente vai viver novas experiências com isso mas é necessário um retorno a esses investimentos de que algumas coisas às vezes para ficarem boas precisamos de mais tempo precisa de mais maturidade precisa de mais paciência de mais tempo enfim Nelson se no passado foi investimento agora é o descartável o futuro é o essencial é é o equilíbrio né é o meio termo olha tem mais um caso aqui de 60 anos de casamento olha vocês estão que estão hein a Neuza do Engenho de Dentro ela diz o meu médico doutor Odilon e sua esposa Madalena que também são meus amigos completaram no dia 19 de março 60 anos de casados eles são exemplos de que o amor e a compreensão superam muitos obstáculos muito bom aí mais esse belo exemplo Vander de Niterói já tive dois casamentos e nos separamos por causa de interferência de parentes e amigos hoje sou casado e não permitimos que ninguém interfira em nossa relação é o Nelson falava da questão da maturidade né nós às vezes somos muito infantis nós vemos que muitos casais acabam se separando às vezes por motivos que nem são tão graves nem são tão relevantes assim apenas envolvimento de brigas entre parentes como lidar com essa interferência externa na vida a dois de alguma forma as pessoas não sabem muito bem o que querem e acabam deixando que as necessidades e os valores de outras pessoas sejam absorvidos por aqueles que são que fazem parte desse casal o que é pior ainda porque valores absorvidos de outro digeridos por uma pessoa que não tem aqueles mesmos valores isso gera uma confusão que acaba que as pessoas o casal não reconhece efetivamente onde está o problema porque não há o que se faça não há o que mudar na conduta para fazer com que o outro fique bem porque sempre haverá a presença desse terceiro trazendo elementos que perturbam essa relação portanto saber o que se quer e saber exatamente o que se busca é muito importante para que esse casal possa seguir com equilíbrio porque isso também é um motivo de briga a gente se dedica a gente se esforça e o outro não reconhece isso acaba gerando outros problemas mas que já não são aqueles então com o tempo a gente vai alcançando o equilíbrio portanto também não precisa afastar o parente mas é mostrar o seu papel é fazer as suas escolhas eu estou fazendo as minhas não interfira nelas isso mesmo isso aí Nelson Tavares firme e forte Eduardo se me permite eu vou fazer referência a duas pessoas porque são referência a nível de esforço na convivência seu Paulo e Isis Baldança eles estão casados há muitas décadas noivam o ano inteiro e recasam a cada aniversário do casamento ela se veste de noiva novamente e eles reconfirmam os votos ali é poético mas é verdadeiro e assim como ele existem outros eu lembro de uma entrevista feita pelo Fantástico é um casal inglês que eles já estavam com 80 anos de casado os dois estavam muito velhinhos 80 anos 80 anos casaram-se muitos jovens e perguntaram a eles como é que eles conseguiram eu nunca esqueci a resposta independente de como tenha sido o dia nunca adormecemos sem antes pedir desculpas muito bonito isso e aí o Nelson o Gesselano de Neil Lopes ele traz uma outra questão porque o casamento ele vai modificando de acordo com a sociedade e os tempos ele coloca assim o erro de alguns jovens está falando da nossa juventude atual em relação ao casamento é se casarem observando somente a beleza física eles não estão atentos que isto é um valor parcial o que fica e ficará são aqueles e aquelas que casaram em espírito e não somente os corpos estes sim até no outro lado da vida estarão se amando e se encontrando bonito aí o Gesselano a Miran tem um trecho acho que do Emmanuel que vai falar disso a atração sexual é um imperativo biológico que permite a atração entre espíritos que nem sempre são simpáticos às vezes existe uma certa antipatia entre eles divergências e a necessidade do reencontro precisa de alguma forma unir esses dois se não fosse pelo imperativo da beleza física da atração sexual esse encontro não aconteceria acontece que no começo a espiritualidade é como se adormecesse esses sentimentos e uma vez estabelecida a união e a convivência vai se alongando a questão da atração sexual vai se apagando e aqueles valores que são da essência dos indivíduos vão aflorando para que eles possam burilar as arestas então temos aqui a Neide Neide Alves Nunes de Jacarepaguá ela traz um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando ela fala assim acho que muitas coisas podemos tolerar mas a traição a olho nu é muito difícil às vezes se tenta e continuar fica muito difícil e dolorido Kardec na questão 701 de O Livro dos Espíritos ele vai fazer a seguinte pergunta qual das duas a poligamia ou a monogamia é mais conforme a lei da natureza e os espíritos responderam a poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social o casamento segundo as vistas de Deus tem que se fundar na afeição dos seres que se unem na poligamia não há afeição real há apenas sensualidade Maria de Fátima Miranda tem a respondendo aqui a Neide Alves Nunes e trazendo essa colocação de Allan Kardec como entender essa questão da traição dentro da relação a dois olha a relação a dois ela está evidenciada porque nós estamos falando justamente do divórcio das lutas familiares mas a a traição em qualquer relação ela destrói muita coisa ela vai minar as bases de qualquer relação porque você está ao lado de alguém que não inspira confiança que não tem respeito que não age com dignidade mas nós vamos observar que em qualquer relação onde há traição o traidor na verdade trai a si mesmo porque ele está dando depoimento de que ele não é capaz de ser confiável e aí Nelson é possível perdoar uma traição dentro de uma relação a dois dentro de um casamento? é absolutamente possível mas é preciso que se respeite o limite que cada um tem de processar é você dizer que perdoou para poder continuar o casamento e aquilo ali continuar é minando a sua sensibilidade é desgastando a sua honra não é a melhor opção aquele que se pretende é dispor ao perdão isso é absolutamente nobre que o faça por inteiro e que isso aconteça de uma maneira a qualificar essa relação em geral depois de traições o relacionamento ganha uma nova cara uma nova configuração agora se a proximidade novamente vai fazer com que aquilo seja motivo recorrente de briga de desgaste já não está valendo a pena de novo tem que haver muita humildade dos dois lados né sim o equívoco faz parte da condição humana então a gente se equivoca em várias circunstâncias inclusive no casamento e aí se o outro consegue enxergar isso e fazer o investimento valer a pena muito bom vamos falamos em traição então vamos falar na questão da vida sexual que o sexo hoje em dia virou um tabu nas relações humanas e também dentro do casamento André Luiz Espírito André Luiz comentando o tema com a Dona Laura no livro Nosso Lar no capítulo 18 a Dona Laura vai dizer o seguinte para o André Luiz em relação ao sexo na vida a dois ela diz e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual o sexo é manifestação sagrada desse amor universal e divino mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito entre os casais mais espiritualizados o carinho e a confiança a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física reduzida entre eles a realização transitória eu vou repetir essa frase que é para a gente meditar profundamente nela está no livro Nosso Lar capítulo 18 pelo médium Francisco André Luiz o espírito André Luiz a frase é entre os casais mais espiritualizados o carinho e a confiança a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física sexual reduzida entre eles a realização transitória e aí perguntamos a Miranda e ao Nelson é possível o sexo sem que o casamento seja o foco principal? o produto descartável é quando um vê o outro como um produto descartável usou agora daqui a pouco foi ou ficar e daqui a pouco não está mais ainda levando em conta que nós falamos de sexo baseado nas forças genésicas radicadas na polaridade masculina e feminina mas para os espíritos mais amadurecidos sexo transcende a forma física porque sexo é a energia da vida é o potencial co-criador do espírito que depois que ele sai dessa fase tão animalizada ele vai sublimar nós vamos observar que os espíritos nos dizem que os poetas eles têm uma relação de sexo com a vida e fazem poesia belíssima os grandes pintores nos lembramos do Chico Xavier que muita gente ficava naquela situação lembro de uma reportagem que foi feita e a pessoa que ia perguntar ao Chico ia entrevistar o Chico estava naquela dúvida quanto à realidade sexual do Chico e ele fala minha filha nessa encarnação eu nunca tive relação sexual nem com homem nem com mulher e Emmanuel vai nos fazer refletir que os livros do Chico são os filhos que ele teve a relação afetiva dele com a vida porque no nível que nos encontramos precisamos dessa comunhão física é necessário mas vai chegar um dia que não vestiremos mais coro os grupos físicos semelhantes a esse então toda essa energia tem que ser canalizada de uma forma mais sublime fiz um encontro certa vez com um grupo de casais como psicólogo fiquei com os homens e uma outra companheira psicóloga ficou com as mulheres eu levei para os os homens o grupo ficou comigo uma história levei um vídeo uma história muito bonita de um homem que ele era atleta acho que era triatleta um cara super preparado fisicamente um dia brincando com os amigos chamado futebol de sabão olha que brincadeira boba né estavam lá botaram sabão e ficaram jogando bola ali escorregava brincava ele caiu de mau jeito e ficou tetraplégico a vida dele mudou completamente ele só mexia mal a cabeça e foi uma grande luta para ele conseguir ele descobriu um tratamento nos Estados Unidos fizeram uma campanha conseguiram doações e ele foi aos Estados Unidos fez a cirurgia o tratamento e ele conseguiu voltar a mexer parte do corpo mesmo assim com grandes limitações mas foi uma grande vitória e ele foi trabalhar arrumou um emprego numa empresa e lá ele conheceu uma mulher muito bonita e eles começaram a se enamorar ele não andava claro numa situação bem difícil e ele no começo nem acreditou que aquilo pudesse acontecer mas eles foram se apaixonando até que decidiram ficar juntos e aí a mulher conta no vídeo que ela foi questionada pelas colegas você vai casar com ele você tem certeza tanto homem que anda você vai casar com um homem que não anda e que provavelmente não daria a ela uma vida sexual como nós conhecemos e ela disse que isso para ela não era importante que para ela estar ao lado dele segurar na mão dele dormir ao lado dele é que a fazia feliz e quando eu contei essa história eu perguntei ao meu grupo dos homens se eles teriam a mesma atitude todos ficaram em silêncio profundo parece que a mulher ela consegue ter essa concepção mais verdadeira do que é o amor sem confundir com o sexo é viável o Nelson um casamento onde por exemplo não haja o sexo é primeiro é importante saber por que não há o sexo porque se é uma escolha não tem por que a atividade sexual é absolutamente saudável é nobre troca de energias de natureza sublime agora se é por conta de uma limitação física por conta de problemas de saúde por conta de afastamento porque o casal mora em lugares distantes um do outro tudo isso torna muito equilibrada a escolha o que Joana de Angelis vai falar certa vez sobre os sacrifícios físicos é que eles são úteis apenas quando eles trazem alguma motivação nobre então assim a ausência do sexo no casamento pela simples escolha ela não é saudável mas se há alguma motivação que torna nobre essa escolha a compreensão a abnegação a renúncia então ela é sim uma boa escolha uma questão complicada ainda nesse ponto a Leonida Duarte coloca aqui Miranda o seguinte o que vocês falam sobre um casal de 60 anos e por algum motivo um deles já não se sentem mais à vontade no sexo mas o outro não aceita um conflito quer dizer um quer ter relações sexuais o outro por algum motivo não quer mais eu particularmente acredito que o amor está muito além do sexo aí a Leonida que manda a mensagem como fazer numa situação como essa Miranda difícil é o Nelson acabou de falar quando essa abstinência ela valoriza algum motivo nobre ela vai trazer uma elevação mas quando ela é uma determinação unilateral é egoísmo cabe ao outro refletir se aceita aquilo e transforma toda essa experiência no aprendizado onde vai se iluminar de alguma forma ou não agora o que fazer fica muito difícil dizer ao outro o que ele tem que fazer porque a pergunta está formulada com palavras mas a emoção transcende qualquer palavra então cada um tem que refletir se estão com 60 anos tem que ver exatamente o que eles pretendem a nível de um com o outro e ali fora o íntimo a resposta e buscar um paro médico porque há muitas disfunções que são orgânicas que são hormonais que tem motivos que são tratáveis então buscar auxílio médico também para que esse socorro venha ao invés de aceitar como se é uma questão da idade tem gente que aceita por conta da idade idade nada às vezes é uma questão orgânica que pode ser absolutamente tratada com medicamento por exemplo em terapia vamos mandar um abraço aqui para o Luiz para a dona Adalgisa para o Kennedy lá de Niterói para a Glauces Duque de Caxias nosso querido Luiz da Ilha do Governador ele fala assim que às vezes é melhor casar consigo próprio é isso aí Luiz a Neide Alves Nunes o Celso Barreto de Niterói um grande abraço certamente meu amigo o amor cobra a multidão dos pecados não tenha dúvida disso Camilo do Engenho Novo Sidney Barros Ângela Bezerra de Jacarepaguá senhora Amair Muniz Vanda Jax todos mandando parabéns aqui a Sueli a Lígia do Meia Sandrinha de Madureira Marlene de Nilópolis Eliana de Freita de São Gonçalo o Rogério do Flamengo é muita gente mandando mensagem é o pessoal do Facebook também a Soledade a Maria da Glória Menezes a Tânia Steadville lá da Suíça de Tinha Araújo Cristiane Teixeira Nascimento conhece Miranda grande abraço Cristiane Nelson também conhece conhece é a Cris lá do Bezerra lá do Bezerra de Medeiros lembrou viu a Cris Leiróis a Dalva Medeiros a Rita Aparecida Maria de Fátima enfim muita gente aqui Luiz Felipe mais uma vez um grande abraço e aí Miranda suas considerações finais olha a educação possibilita o autoconhecimento e o autoconhecimento nos permite descobrir o outro e respeitar Nelson Tavares queria recomendar a vocês a leitura de um livro do Divaldo Sexo e Consciência não é um livro psicografado é um livro de mensagens palestras e enfim orientações que ele dá é um livro é muito claro muito esclarecedor enfrenta questões difíceis e diversos capítulos são de uma beleza poética absolutamente importante para todos aqueles que são casados que não são casados recomendo muito a leitura do livro Sexo e Consciência de Divaldo Pereira Franco vamos terminar com uma reflexão muito bonita que está no livro Nos Domínios da Mediunidade também do médium Francisco Cano de Xavier pelo espírito André Luiz nos fazendo refletir sobre as mudanças que podem ocorrer no casamento o Nelson falou no começo é uma coisa com o passar do tempo os desafios virão e às vezes esses desafios irão nos impor uma mudança de visão de como nós encaramos o casamento a vida a dois olha só essa frase aqui que está no livro Nos Domínios da Mediunidade nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos mas sim uma filha do coração a requisitar de tolerância e bondade a fim de que se transfira da sombra para a luz o amor não é tão somente aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido o amor é uma luz que brilha mais alto inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos está aí terminamos com essa reflexão desejando a todos vocês muita paz agradecendo a Maria de Fátima Miranda ao Nelson Tavares ao Pablo ao Caio a Sheilinha a todos vocês queridos amigos que nos acompanharam em mais um debate na Rio quinta-feira tem mais debate na Rio com André Afonso Monteiro agora tem falando de arte não perca debate na Rio este programa é um oferecimento dos desmãs desmãs